Na comissão especial instalada pelo Eduardo Cunha, no processo do impeachment contra a Dilma, eu fazia parte. Vários deputados e deputadas extremamente autoritários e arrogantes, demagogos, cínicos, fizeram parte daquela comissão. Eu me lembro de alguns. A maioria já foi desmascarada. A maioria já responde por algum crime. Mas eu me recordo uma noite quando esse Alexandre Baldi teve um debate comigo. Um cara pedante, arrogante. Era um deputado chegando na Câmara e chegando cheio de pose. Autoritário, arrogante, demagogo. Veio para um debate comigo, acusando o PT, acusando a Dilma, esse que foi preso ontem. Esse que revelaram um esquema de centenas de milhões lá em Goiás, quando ele foi secretário do Marcones Perilo. Depois ele foi ser ministro do Temer, ministro das cidades. E agora ministro secretário do Dória. Com um primo que está no meio do esquema, que foi presidente do FNDE já no governo Bolsonaro. Então, gente, esses demagogos, esses hipócritas, eles vão sendo todos eles desmascarados. Hoje eu assisti de novo um voto desse Baldi, com uma bandeira do Brasil nos ombros, dizendo que estava tirando a Dilma para limpar o Brasil da corrupção. Eu vi a foto dele hoje abraçado no Dória e abraçado no Moro, numa homenagem àqueles que lutaram para limpar o Brasil da corrupção, falando que o PT era um partido a ser varrido. Cínico, hipócrita, demagogo, foi preso. Desmascarado como chefe de um esquema criminoso de milhões. Esse é o destino de todos aqueles que apontaram o dedo podre para nós. E que aos poucos, um por um, vai caindo para a lata do lixo da história que no futuro será o lugar de todos eles.